A participação da Defensoria Pública do Estado em reações voltadas à cidadania também foi destaque no mês de maio. Em Alvorada, no dia 21, foram realizadas consultas públicas, consultas médicas promovidas pela Prefeitura Municipal, também disponibilizando serviços como dentistas, exames de glicose, verificação da pressão arterial, manicure e corte de cabelo. Uma ação muito integrada para exatamente dar cidadania a essas populações pobres que precisam deste apoio. E no último dia 7 de maio, em Canoas, a Defensoria Pública prestou atendimento jurídico gratuito na centésima edição da Prefeitura na Rua, realizado na Praça Lotário Stephens, no bairro Rio Branco. A presença da Defensoria Pública, cada vez mais próxima da comunidade, tem por objetivo maior uma integração entre a instituição e a população carente, com a prestação de informações e orientação dos direitos dos cidadãos, segundo o Defensor Público Gustavo Brunet, que juntamente com os colegas que deram atendimento, realizaram esse serviço. Estas ações, senador Suplicy, senadora Vanessa, senador Mozarildo, senador Ginho Argelo, senador Wilson Santiago, Benedito de Lira, demonstram claramente, e por isso eu trouxe esses exemplos aqui, para refletir o comprometimento da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, com este grande compromisso jurídico, mas, sobretudo, com este grande compromisso social de atender uma camada da população que tanto precisa do auxílio de vocês e do nosso auxílio. Parabéns à categoria. E nós todos aqui estamos defendendo o que há pouco defendeu o senador Benedito, a senadora Vanessa, o senador Mozarildo, o senador Wilson Santiago e Antônio Carlos Valadares. A contratação de um maior número de profissionais para que a população carente seja melhor atendida. para que a população carente seja melhor atendida.